O que nós vamos narrar pra você agora é uma situação inadmissível, uma situação covarde e também uma situação que causa até mesmo náuseas. Por que, Jones? Nós vamos relatar pra você agora o caso de uma moça que procura a delegacia da Polícia Judiciária Civil para relatar supostas tentativas de abuso. Por que? De acordo com o que ela disse aos policiais que registraram o boletim de ocorrências, quando criança ela teria batido com a cabeça. E aí então dificultou a sua fala e daí então ela apresenta esse problema na fala, uma certa dificuldade. E aí então ela mora junto com a mãe, com os irmãos e também com o padrasto. De acordo com ela, o padrasto já teria tentado estuprá-la diversas vezes. Isso foi aqui em Guarantã. Inclusive, o safadão aí teria até filmado a moça enquanto ela tomava banho. Diante disso, o camarada tinha capacidade, de acordo com o que está no boletim de ocorrências, para apavorar a vítima sair para o lado de fora da casa, desligar o padrão de energia para daí então tentar passar as mãos na moça. Dá pra acreditar numa coisa dessa? E ela saía e pedia por socorro. O fato acabou sendo registrado aqui em Guarantã do Norte. Agora a polícia vai investigar o caso, juntar as provas, as evidências, para posteriormente, nas próximas horas, cumprir a prisão do safadão. Um indivíduo que gosta de passar as mãos. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Isso foi aqui em Guarantã do Norte. As imagens são de Renan Bottega, da Delegacia Jones Luz, de volta aos estúdios.